Aô, Sofé, essa Vou quase a duenda, eu voltei Essa é a vida, só Aô, paixão Bora Sofé, mais um do Rap YouTube Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do ian Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E quando eu busco o mar Você vem me procurar E encontro em meu peito Esse amor que ele não quis se dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca vi Canta, senhor Fico a cabeça E feita em seu corpo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de sonho Pra te agradar Toma em seus braços Tu lhe faço sonhar Mas ele amanteceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Só pra apaixonar Aqui é o Marquinhos Pegas ao vivo Leandro da casa das alheiras Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar E trevo perdido Amor bandido E let's play Final da história Você sem rumo Mais uma vez Vocês vão cantar comigo assim Enquanto rio Eu busco o mar Você vem me procurar E encontrei o meu peito Esse amor Ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Toma em seus braços E faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando Bota um arroz Um arroz Um arroz Um arroz Uh Um arroz Um arroz Um arroz Um arroz Um arroz Um arroz A CIDADE NO BRASIL